A luta continua, a luta continua, a luta continua. A luta continua, a luta continua, a luta continua, a luta continua. A luta continua, a luta continua, a luta continua. A luta continua, 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 a luta A luta, a luta, a luta, a luta, a luta, a luta! A luta, a luta, a luta, a luta, a luta! A luta, 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 a luta A CIDADE NO BRASIL